As eleições nacionais em alguns estados da UE começam a ser vistas como uma espécie de referendo à própria ideia de união. Em alguns casos, como na Hungria, são apenas um indicador de uma onda mais a favor ou mais contra políticas ou valores europeus. Em outros, como foi o caso das eleições francesas este domingo, sentimos que foi a própria união que foi a votos. Desta vez venceu a UE. No entanto, a nossa preocupação não pode esmorcer quando 41,5% dos franceses votam do lado contrário ao vencedor, o que, entre outras escolhas, significou votar contra a UE. Como é possível que isso tenha acontecido exatamente depois de uma crise em que a UE esteve à altura do que esperávamos dela? Ultrapassou tabus, como o do endividamento próprio, mobilizou recursos, subsidiou a manutenção do emprego, flexibilizou o uso dos fundos europeus, comprou equipamentos e vacinas em conjunto e até tirou lições para reforçar os investimentos europeus em setores estratégicos como os medicamentos ou os semicondutores. O que explica este ressentimento de quase metade dos franceses, não apenas em relação a Macron, mas também, indiretamente, em relação à integração europeia? Se não temos as respostas, temos a obrigação de as procurar com um enorme sentido de urgência. Talvez seja difícil enfrentar o imobilismo conservador ou os que querem fechar o seu país a quem é diferente de um francês original, seja lá isso que for, mas tem de ser possível responder melhor aos jovens que protestam contra a precariedade do seu emprego ou contra a falta dele. Ter a França do nosso lado, mais empenhada no reforço da Europa social, é fundamental para o sucesso dessa resposta. Seria impensável imaginar que a UE pudesse sobreviver a um fracosite no mesmo formato em que a conhecemos hoje. Contudo, como lembrou o presidente Macron, é igualmente impossível assegurar a soberania à França, em áreas como a energia, a tecnologia, a defesa ou a segurança alimentar, sem a União Europeia. P.S. Esta é a última contribuição na minha coluna fora da bolha, que iniciei em julho de 2021, de forma gratuita, a convite do Jornal de Notícias. Por razões de política editorial, a direção do JN decidiu interromper esta e outras colaborações de pessoas que ocupam cargos políticos. Agradeço ao JN o espaço que me foi disponibilizado e a todos os leitores a atenção dispensada, esperando ter contribuído, pelo menos de vez em quando, para a tradução em linguagem acessível do que se passa nas instituições europeias, como me propus no primeiro artigo aqui publicado. Asterisco Euro Deputada PS Asterisco Euro Deputada PS Asterisco Euro Deputada PS